Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês a variedade que temos de produtos de Natal em MDF. Depois nós vamos mostrando papéis, extensas, vamos mostrar um pouquinho cada dia. Então, aqui, vamos começar pelos modelos de porta-panetone. Temos aqui porta-panetone de casinha, o porta-panetone Noel, o porta-panetone aberto com passafita e sem passafita, porta-panetones abertos, o de bolinha, esse sextavado arredondado, o de pinheirinho, que é super bonitinho, o sextavado com tampa e o porta-panetone de neve. E aí nós vamos para as nossas outras peças. Para vocês aí que fazem presépios, olha só, que linda a casinha para você colocar o seu presépio. Temos ela nesse tamanho, e se você tiver um presépio menor, nós temos o menorzinho também. Olha só, para vocês compararem o tamanho, tá? Um é bem grandinho, o outro é menor. Esse mede 17 por 17, e esse mede 30 por 24, com 30 de altura. E agora eu vou mostrar para vocês, nós temos grande variedade aqui de recortes a laser, temos bastante peças de pinos, então aqui, ó, o presépio, a cruz, temos aqui o arco natalino, o presépio, temos esse outro modelinho aqui de presépio, que é de casinha. Olha que linda essa árvore porta-vela. Temos aqui o trio de anjos porta-vela, esse trio de anjinho também, ó, que é novidade aqui nas diartes. Aí nós temos as peças de pinos. Quem viu os vídeos lá no ano passado, nós fizemos só uma demonstração de como usar essa tábua para colocar frios, para você montar uma mesa bem bonita no seu natal. Só passando óleo mineral. Você passa aí umas quatro de mãos, a tábua já está preparada para você colocar os alimentos. Então temos essa de rena, temos esse modelinho arredondado, aí temos os anjinhos que você pode usar como decoração, ou também como uma mini tábua. Temos aqui a estrela cadente, olha que linda. Temos a tábua de sino. Temos aqui a petisqueira de biscoito. Temos a do Noel. O outro modelinho de biscoito, que ela sai retinha, não é a petisqueira, mas você pode usar como petisqueira. Temos a bota. Essas árvores aqui são vendidas separadamente, tá? Essa é de 15 centímetros e essa é de 20 centímetros. Temos os modelos de reninhas também. Olha que gracinha. Esse aqui é no pinus mais grosso, de 15 milímetros, e esse aqui é no pinus mais fino, de 12 milímetros. Temos aqui as petisqueiras de nozes. Temos a de árvore de natal. Temos aqui a árvore de natal lisa. Temos elas de dois tamanhos, tá? A 27 por 27 e a 35 por 35. Temos a opção também do trio de árvore de pinus, que também fica uma gracinha. Temos aqui a palavra natal, com um bonequinho de neve. Fica lindo na decoração também. Esse trio de pinheirinhos, quem viu aí o gnomo que a Lucélia fez, ela fez nesse modelinho de árvore o gnomo. E você pode fazer o triozinho, ou então fazer pintura, cada uma de uma maneira, bolinha, listradinho, aí vai da sua criatividade. Temos aqui diversos modelos de caixinha, também, pra você presentear. Temos tampinha de sapato e essas de dobradiça. Temos aqui trio boneco de neve, trio de anjos. Esses anjos são vendidos separadamente. O trio de renas e esse anjinho também, que é vendido separadamente, tá? Vamos lá. Os anjinhos aqui. Porta-vela. Tem o menininho e a menininha. Temos esse modelo de presapinho. Os modelinhos de árvores. Temos esse modelinho, que mede 17 centímetros. Temos esses com escritas, que o pessoal gosta bastante. Temos essa menor e aquela maiorzinha. Temos aqui esse lindo trenó, também, pra você usar na sua decoração. Essa árvore está o maior sucesso. Quem viu a da Lucélia, lá no nosso Instagram, viu que lindeza que ficou a árvore. Você pode colocar luzes de LED aqui também, que fica muito lindo. Temos aqui também a árvore de 30 e 40 centímetros, lisa. Outro modelinho de presépio. Os trios de anjos também, que são vendidos separadamente. Temos aqui bandeja de boas festas e Feliz Natal. A Vila Natalina. As casinhas, essas aqui, são todas separadinhas, tá? Vendidas separadamente. E o kit de casas na base. Esse é vendido a peça inteira. Aqui nós temos o trio porta-velas. Fica lindo pra você colocar na mesa. Gente, e olha que fofura essas peças. Olha esses trenós, que lindo. Tem o grande e o pequeno. Esse boneco de neve, 30 centímetros e 60 centímetros. Fica lindo na decoração. As renas, 50 e 60 centímetros. Essa árvore que você pode encher de LED aqui, que fica uma graça também. Tem esse pinheirinho. Todo recortado no laser. Olha essa caixa, pra dar de presente em formato de estrela. Que show! Esse presépio grande também, ó. Ele mede 56 por 48. Lindíssimo. E as árvores de pinos, que ficam lindas na decoração. Essa aqui você pode mover as plaquinhas. Fica show! Então, essas são as nossas peças. E temos vários modelos de apliques também de Natal, tá? Então, temos flocos de neve, temos bonecos de neve, árvores. Temos vários modelinhos de apliques. Solicite o catálogo completo pelo nosso WhatsApp. 17981183664 Que enviamos para todo o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí